Torcedor Botafoguense, voltei aqui nos bastidores da arquibancada por uma notícia esclarecedora. Alô, Carlos Eduardo, alô, Jefferson, alô, rapaziada, Felipe, os amigos aí que fazem parte do grupo dos bastidores da arquibancada estão vindo na minha direção e fazendo a seguinte pergunta. Está correndo aí um áudio aí nas mídias sociais de um conselheiro, entre aspas, do Botafogo, que estaria aí travando a chegada dos irmãos ao clube. Gente, é o seguinte, foi feita uma auditoria melhor, uma consultoria pelos irmãos e existe um projeto que está sendo encaminhado para eles. Isso é o que nós podemos passar de fato e de concreto. A pergunta que não quer calar. E aí, procede, Petrão, nesse áudio? Pelo que nós apuramos, não procede. Existem conversas, existem negociações, mas, cá pra nós, gente, aqui a gente não vai ludibriar ninguém, vai enganar ninguém, o papo é reto. Por enquanto, nenhuma novidade concreta sobre os irmãos. Assim que nós tivermos essa informação, nós seremos os primeiros a passar para o torcedor botafoguense. Como, uma notícia importante, próximo dia 18, em Salvador, o STJD marcou o julgamento da partida entre Botafogo e Palmeiras, na qual o Botafogo saiu derrotado dentro de campo, não é verdade? Mas, vamos agora aguardar no tapetão o resultado dessa novela, o desfecho, os capítulos finais dessa novela, e provavelmente podemos ter uma nova partida sendo realizada no Campeonato Nacional. Essas são as informações nos bastidores da arquibancada. Credibilidade e confiança para você, torcedor botafoguense. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. Esse canal é um oferecimento Molas Lobo. Seriedade desde 1956.